E aí galera, salve salve! Passando aqui pra falar pra vocês do sorteio desse Capson que vai ter aí no meu Instagram galera E de umas peças que chegou pra ML Aqui galera, eu falo já pra vocês mais explicações sobre o sorteio O vídeo de hoje aqui é mais pra mostrar as peças que eu comprei Como vocês viram aí, o andamento dela tá bem devagar Mas a questão é essa crise desse corona aí, mas graças a Deus já tá passando A gente comprou o para-lama de 160, titã Deixa eu ver se eu consigo abrir A gente comprou preto, mas não vai ser preto galera Já vai ser o vermelhinho lá que eu já falei a vocês Vai ser esse vermelho aqui Para-lamazinho de 160 Aqui a rabetinha dela E o mais esperado galera Essa peça aqui eu comprei no Mercado Livre O parceiro deu maior força aí Eu pedi pra mandar no mesmo dia, ele mandou no mesmo dia galera Só tem um detalhezinho A peça foi a mais barata do Mercado Livre Eu acho que o parceiro tem o preço mais barato possível Agora vai, agora vai Abre Galera, eu paguei Nas peças aqui do parceiro Se eu não me engano foi 50 e pouco Acho que foi isso E Acho que foi 100 de freto 98 foi 100 Mas não tem essa peça em canto nenhum aqui do Rio Grande do Norte Procurei em todas as lojas de Mossoró e região E não encontrei galera Aí agora eu vou Saca só aí ó A tampa original da ML Original mesmo galera Quer dizer, modelo original As outras tampas tem em todo canto aqui Seria um precinho bem em conta Essas da SCG, dessas outras motos Mas ML mesmo galera Não tem não Aí como a minha é uma ML Eu queria preservar pelo menos essas tampas aqui Deu um trabalhinho Mas eu consegui A loja do parceiro Tá aqui Aí ó Para motos O parceiro foi nota 10 aí ó Pode dar uma acompanhada lá no parceiro Que os produtos dele é show galera Materialzinho de uma qualidade Show de bola Aqui tem uma qualidadezinha diferente E aqui já é outra qualidadezinha Mais duro Já veio com isso aqui Já veio com isso aqui Que ia dar um trabalhinho também Todo no esquema Sei que perigo Para não Não amassar ou quebrar Ou seja lá o que for Aqui a outra Tá aí as duas tampas Eu pedi sem tinta galera Foi eu que pedi Pra Eu mesmo pintar Pra não vir com essas tintas falsas Pro cara ter trabalho Tá entendendo O para lamazinho aqui ó Veio preto porque Só vendia cimeio Mas Já foi com outra pessoa galera Aqui Mas aqui foi com o parceiro Para motos Parceiro super gentil E mandou um brindezinho também pra gente galera Pena que não vai dar certo Porque aqui era pra ML Com as bengalazinha original galera E minhas bengalazinhas aqui é de estrada Não vai dar certo Mas agradeço muito o brinde aí do parceiro Deixa eu abrir aqui esse negócio Agradeço muito aqui o brinde Aqui se fosse o original Eu pegaria aqui galera Da ML Só que como eu não preservei as bengalazinhas originales da ML Não vai dar Mas só agradeço aí o brinde aí do parceiro mandou E acompanha o cara Para motos galera Precisa de peças aí o parceiro Representa Peraí Breve breve galera A gente vai tá pintando tudo isso aí Eu quero Queria terminar essa próxima semana A pintura dela Tá faltando só a cabeça da Titã 160 Eu vou comprar também a cabeça da Titã 160 Aí pintar aquelas bananinhas Da mesma cor Por isso que eu ainda não pintei a moto galera O tanque já tá todo prontinho Todo embaçado E é só meter tinta aí Nada a nada E voltando a falar aqui do capacete galera Aqui é uma réplica que eu faço Como muita gente já me acompanha aí no Instagram Tá ligado? Réplica da AGV Olha só Aqui é a réplica do Missano galera Ele foi pintado e invernizado E aqui é todo adesivo de recorte E se você tá interessado em participar do sorteio galera Vou deixar o link aí embaixo aí do meu Instagram É só Clicar e vai lá galera Me acompanha Que eu vou soltar esse sorteio Sábado Esse sábado agora No caso Achei amanhã Vou soltar galera Pra vocês Fica de olho lá Que o capzão E se precisar qualquer capacete Galera Réplica da AGV A gente tá vendendo Aqui tem um modelo tartaruga Saca só aí Esse aqui A gente tá tudo disponível no Mercado Livre Quiser falar comigo pelo Instagram Ou diretamente no Mercado Livre galera A gente tá tendo eles lá Então é isso aí galera A produção tá aqui Travada da pega A Emilio tá aqui prontinho Só esperando Eu tô mais ansioso do que vocês galera Pessoal Sai quando? Sai quando? Tô tentando Fazer ela sair logo As peças tão um pouco difíceis Mas vai dar certo Do sorteio aqui Eu já expliquei pra vocês Vão lá no meu Instagram Dar uma conferida Foto da Emilio aqui Vai ter Em breve Vou fazer a pintura dela Vocês acompanham também Lá no meu Instagram Dovo spoiler E aqui eu solto pra vocês E A XT aí Tá toda sem os adesivos Vamos fazer uma novidade nela aí E é nóis Obrigadão por assistir esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve galera E é nóis Fica com Deus Fui Fui